que investiga a participação dele num crime de estupro de vulnerável. A decisão é da Justiça do Rio de Janeiro, que aceitou a denúncia do Ministério Público. O ator foi denunciado pelos pais de um adolescente de 12 anos que teria sido vítima dos abusos. José Dumont segue em liberdade, mas ele é monitorado por uma tornozeleira eletrônica. A gente acompanha esse caso, aconteceu no Rio de Janeiro, tem uma denúncia também contra ele aqui na cidade de Cabedelo e a gente vai acompanhar todos os detalhes e trazer para você aqui no Povo na TV. Gente, olha só, vamos falar sobre câmera...